O que você acha do pai de santo te cobrar uma feitura de santo? O que você acha do pai de santo te cobrar um ebó? O que você acha do pai de santo te cobrar um jogo? O que você acha do Ogã cobrar o seu candomblé? Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. O seu amigo Peisigan Anderson de Bessens, somando com amigos, tá? E hoje o assunto do nosso vídeo é o pai de santo ou a mãe de santo, até do Ané, cobrar a feitura ebó, bori, jogo lá, o que seja. As pessoas têm muito medo de entrar nesse assunto em rede social. As pessoas brigam por tudo, né? Eu vejo muita coisa até em Facebook, né? Mas quando você vai ver os comentários no Facebook ou quem posta, as pessoas não têm... é bloqueado, às vezes não tem foto. As pessoas não botam a cara, as pessoas se escondem pra atacar. E eu tô aqui hoje colocando a cara aí pra falar desse assunto de uma forma muito boa e positiva aí. Tá? É tentando levar um pouco de vivência e experiência de vida pra você. Ah, e se você quer aprender a tocar atabaque aqui no centro de Belfort Roxo, tá? É só me chamar no WhatsApp aqui. Aulas particulares. Terças, quintas e sábados. É, prometo, sai tocando atabaque no primeiro dia. Se não sair tocando no primeiro dia aqui, pode me marcar aí no Facebook, qualquer rede social. Tá? Ó, PG, ó. Não foi que você falou, não. Aqui comigo sai tocando no primeiro dia e eu garanto. Tá? Aula de atabaque terças, quintas ou sábado aqui no centro de Belfort Roxo próximo. Ó, Rabibs aqui. É só entrar em contato comigo. Se você quiser a videoaula de atabaque também, que é uma produção toda feita em estúdio, É só você me chamar aí também no WhatsApp, eu envio pra todo o Brasil. Tem o material de cânticos também que eu envio pra todo o Brasil. Vai fazer a pergunta. PG, é, mas esses CDs aí que você vende de material de cânticos aí, é igual do YouTube? Não. É uma produção feita em estúdio, mixada, masterizada, com uma maior qualidade aí pra você. A primeira coisa que eu digo, que eu vou falar aqui, o que o pai de santo é hoje, é o que você vai ser amanhã. Se você olhar hoje, amanhã você vai ser um babalorixá, um maialorixá e você vai sentir na pele, na carne, realmente o que é ser um babalorixá ou um maialorixá. Essa questão de cobrar, as pessoas às vezes, eu vejo muito, ah, porque cobrou 5 mil, cobrou 6 mil, é, porque cobrou 3 mil pra feitura. Gente, a igreja tem dízimo, a igreja católica tem lá também os seus fiéis. Por que o candomblé não pode ter? O candomblé tem que ter uma mensalidade pra manutenção do axé. E o pai de santo, felizmente, ele tem que cobrar. Eu vou começar a falar o porquê do pai de santo tem que cobrar. Primeiro, o pai de santo não pode trabalhar pra dar atenção à casa e ao filho de santo. Segundo, geralmente nas obrigações grandes de 7 anos, vou começar por trás. 7 anos, o pai de santo tem que cobrar, porque ele sabe que aquela pessoa, um exemplo, a pessoa não é feita na casa nem no axé. A pessoa tá lá um ano lá e tal, porque tem que tomar o 7 anos, mas tá no caladinho. Eu já passei essa experiência, já vi muitos babalorixás, inclusive o meu que me iniciou, é passar por essas situações. A pessoa recebe obrigação de 7 anos, ah, mas eu não tenho dinheiro, você, meu amigo, me dá a minha obrigação. Aí o pai de santo vai lá, dá obrigação de 7 anos no indivíduo, tomou a obrigação, acabou o resguardo, 3 meses, 4 meses depois sai do axé. Só queria tomar a obrigação. Vamos dizer assim, de uma forma grosseira, coloca o pai de santo ou a mãe de santo de bucha, né? É de bucha, porque tá ali pra usar. Então o pai de santo tem que cobrar uma obrigação de 7 anos, sim. Primeiro porque tem as pessoas que vão trabalhar pra fazer essa obrigação acontecer. Segundo, o pai de santo vai estar disponível aí um mês, né, de corpo limpo, seguindo todas as regras e tradições, né, tudo como é que se manda o figurino em relação a obrigações. O pai de santo tem que cobrar porque ele não tem vida social. Aí a Loura está lá, ele não tem vida social. Eles estão ali pra resolver os problemas dos filhos de santo, dos clientes, né, e por último os problemas, o problema deles aí. Eu vejo muita gente meter, meter o pau em muito babá, muita iá, e eu decidi trazer esse vídeo aí pra poder quebrar esse tabu aí de botar a cara e falar mesmo. Falar mesmo, mas falar de uma forma positiva. É, uma obrigação de 7 anos, você fica aí recolhido aí 10 dias, 14 dias, depende muito, né, que cada cabeça tem uma sentença, cada chefe tem uma forma de levar as suas obrigações. Aí tem as pessoas que trabalham, alimentação pra essas pessoas, a luz que se é gastada, a água que se gasta, o tempo que se leva. O pai de santo tem que cobrar uma obrigação de 7 anos. Feitura de Aô. O pai de santo tem que cobrar a feitura de Aô. Houve uma época, muito tempo lá atrás, muito tempo lá atrás, que tudo era muito mais barato, em relação a, pra se fazer um Aô, antigamente aí, eu falo da minha caminhada, né, do que eu via. Não se gastava tanto pra se iniciar um Aô. Hoje se gasta muito, porque tá tudo muito caro. Então, antigamente era muito mais fácil colocar um Aô pra dentro e bancar o Aô. Um irmão dá três galinhas, o outro dá um quilo de feijão fradinho, o outro dá um quilo de arroz. As pessoas fazem, né, aquela questão de misericórdia, que até hoje em algumas casas, ó, eu acredito que até na maioria, se for muita precisão, do pai de santo bancar, tem pai de santo que banca mesmo. Juntos, filho, ó, tem que fazer esse menino aqui que ele precisa, ele não tem dinheiro. Mas tem aquelas pessoas que vão lá por vaidade e querem, então, fazer o santo e etc e tal. E o pai de santo fala, ó, meu filho, ó, você não precisa fazer santo. Ah, meu pai, eu quero, meu filho, você não precisa fazer santo. Ah, pai de santo, mas eu quero, meu sonho vai fazer santo. Tá bom. Cinco, seis mil. Seis mil, filho, um barato pra você. Você vai ficar vinte e um dia recolhido, tá? Você vai comer, beber, vai ter a tua mãe criadeira, vai ter as pessoas pra fazer a manutenção do quintal, então, eu vou te cobrar esse valor aí pela minha mão de obra, até porque eu não vou poder trabalhar, o pai de santo vai falar pra eu não poder trabalhar, porque eu não, porque eu tenho que dar atenção à rota, dar atenção a vocês, eu tenho minhas contas pra pagar, e eu não sei, infelizmente, se depois que você fizer santo, você vai continuar na minha casa e no meu axé, porque acontece da pessoa fazer santo, tirar aquele e, ó, vai pra fora, né, sai fora. Então, tem que se cobrar, o babaiá tem que se cobrar, trabalha pra santo, trabalha pras pessoas, o babaiá está ali como seu pai de santo, né, mas se a gente for pensar como uma pessoa que vai prestar um serviço pra você, falando de uma forma alusiva, né, vamos fazer assim, fantasiosa. E o pai de santo pode trabalhar, a mãe de santo pode trabalhar, e por isso sim, tem que cobrar sim, porque ninguém tá no coração de ninguém. Muitas das pessoas chegam na roça de santo, e promete amor a babaluxá e aluxá, promete fidelidade, promete fidelidade ao pai e a mãe de santo. Um ai que o pai de santo fala, ou a mãe de santo fala, ele passa a não prestar, né, porque a gente tem que tirar isso da mente e achar que pai de santo e mãe de santo tem que agradar a gente 24 horas, são seres humanos, são de carne e osso, se estressam, tem dias que não vão acordar bem, tem dias que vão acordar estressados, aí a pessoa vai e sai da casa e deixando pra trás, aí de repente com a vida boa. E aquela pessoa que é iaô hoje, paga hoje, aquela pessoa que pagou hoje a sua obrigação, que ajudou o pai de santo, que pagou o ebó, que pagou um jogo, que pagou um bori, com certeza futuramente vai ser um babaluxá, uma ialuxá também. E vai fazer, e vai cobrar, e vai sentir na carne, vai cortar na pele o que é ser um babaluxá e uma ialuxá. E por isso tem que se cobrar sim, um jogo sim. Ah, estou precisando de um ebó, ah meu filho, o ebó é 700 reais, rapaz, mas está caro, o pai de santo gasta gás, as pessoas que estão ali para trabalhar precisam de uma passagem, a vez não tem, é o almoço, é um café, é um açúcar, tem que cortar para o Exu, não se faz nada para o Exu sem pagar. Você quer receber de Exu o axé de Exu? Quer receber o axé de ebó? Pague o ebó, pague o axé de Exu, pague para você ter, porque até é um propósito mesmo da própria cultura, é pagar, pagar para poder receber. Falou? Então falando de babaluxá e ialuxá, cobrar ou não cobrar, está aí. E não é nada assim, falar assim, eu acho não, eu acho não. Tem que ser, tem que ser. Tá bom? Falando de Ogã, vamos falar de Ogã, cobrar candomblé, eu cheguei até a colocar algumas coisas de forma errada, de me expressar de uma forma errada, porque eu tenho um propósito que eu não cobro candomblé, eu, eu, já ganhei muito mais se eu tivesse cobrado. Lógico, se eu tivesse, houve situações de eu não cobrar nada e ganhar um dinheiro legal, não vou falar valor. Mas é um propósito meu com o orixá. Quando eu digo que o Ogã da casa, também, cada um do seu cada um, o Ogã da casa, para a sua casa ele não tem que cobrar, rapaziada, não fique chateado comigo, você foi iniciado naquela casa, como é que você vai cobrar alguma coisa para a casa que você foi iniciado? Agora, já para outras pessoas, eu acho que o Ogã não precisa nem cobrar, a pessoa tem que ter consciência, o babá ou a ialuxá tem consciência, que o Ogã vem de longe, tem um Uber, tem um ônibus, tem uma condução para pegar. O cara deixa a esposa com o filho dentro de casa, às vezes, houve casos que eu mesmo, aconteceu comigo, com outros irmãos aí, de deu a faltar até trabalho para estar em função, eu fui ativo na casa do meu pai, em função de Orixá, por vários anos, e ter que faltar, porque se eu não tivesse, não rolaria, porque meus outros irmãos estavam até um pouco ocupados. Então, os Ogãs que cobram, é sim legal cobrar, sim, preço justo, e o babá ou a ialuxá e a ialuxá ter a consciência, como eu sei que tem muitos que têm consciência, dá aquele agrado para o Ogã, porque todo mundo ganha, todo mundo ganha, e é muito legal você chegar e, pô, pô, cara, legal, né, você chegar e toma aí o Alabe, toma aí meu amigo, obrigado pela sua ajuda, toma um dinheirinho que se tomar um cigarrinho, você pagar teu táxi aí, teu Uber, tá bom, porque salva muito, salva muito. Então, eu sou a favor, sim, há algum tempo atrás, eu não concordava muito, mas aquela questão, a gente não tem que se meter na vida de ninguém, a gente não tem que concordar ou deixar de discordar, quem passa é que sabe, e de alguns tempos para cá, eu comecei a perceber e analisar algumas coisas, as pessoas vêm a gente para pedir para a gente ajudar, a gente vai e ajuda, e quando a gente vai e ajuda, né, nem um bom dia no dia seguinte dá, né, nem meu pai como é que tá, uma semana antes fala todo dia, mas uma semana depois, meu pai como é que você tá, bom dia, muito obrigado, e que não sei, entendeu como é que é, enfim, então é a real de cobrar, ela existe, tem que existir sim, até por conta desses motivos, né, que é transporte, você deixa de curtir a sua vida, apesar de termos ser, ser feito para isso, cantar, tocar, prolixar, entre outras funções, que é, e a consciência, a consciência de que a pessoa tá ali trabalhando, de alguma forma para você, né, não é para o orixá, por orixá a gente faz tudo em qualquer lugar, agora quando as pessoas veem a gente, é para você, então acredito que tem que se dar o agrado sim, um valor justo, né, em prol daquilo que tá sendo feito, tá bom, e todo mundo fica satisfeito, porque se o pai de santo cobra, ele ganhou 6 mil, o que que custa ele tirar um dinheirinho ali, dá para os ogans, né, e tal, porque a gente gosta muito, o dinheiro é bom, né, ninguém é doido de não gostar de dinheiro aí, tá bom, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, assista os outros vídeos aí do canal, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, deixe seu comentário, quero agradecer a todo mundo que comentou o outro vídeo aí, que comentou o outro vídeo, vou deixar no link embaixo aí, vou deixar o link do outro vídeo aí, para vocês assistirem também, me segue no Instagram, que está aqui, no Facebook, na minha página no Facebook, meu WhatsApp, se quiser falar comigo também, e tem o meu site também, que é pjgambesem.com, lá tem tudo para você, tem receita de comida de orixás, tem sassanha, tem banho de ervas, folhas, banho de encanto, o que que tem mais de comida, lá, tem receitas variadas, variadas receitas aí, para você fazer um vatapá, um caruru, um bobó de camarão, umas comidas que você gosta, aí tem muita receita boa, muito mais coisas, tá, eu vou deixar, tá aí ó, pjgambesem.com é o meu site, vou deixar a imagem do site também, para ficar bonitinho aí, e nos próximos vídeos aí, eu vou estar buscando mais assuntos, e queria que vocês deixassem a sugestão para este assunto, que futuramente virá no próximo vídeo aí, um beijo do seu amigo pedigantes de B100, até o nosso próximo vídeo, muito axé a todos aí. Tchau. 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 Tchau.